Lillzine na side Vou pegar uma Ilda no x1 Ela tá de vingança, é complicado a Ilda Na pancadaria ali Ver se a gente consegue Colocar o som aqui Let's go, hein Let's go, let's go A complemento x1 Eu, Ilda O Hellcruise Tá tudo bem no x1 Já deu aquela corrida lá pro oro lá Vou dar o link e farmar isso aqui Beleza, meteu o pé, let's go, hein Let's go Dando aquela adiantada de farm O dono tá aqui, tranquilinho Tá, aí o delito é difícil trocar, hein, rapaziada Ó, mas causei bastante dano ali Vamos ver se ela quer trocar Tá, beleza, hein Ó, trocação boa Ela tem vingança, né Talvez eu gaste uma ult e flash, hein Será? Ult não, uma 2 e flash, hein Se eu jogo ela, é F pra ela Se pega nela, rapaziada Nossa, ela não morreu Ela não morreu, tropa Tá, quase Tá, mas ela regenera muito na moita, né Ela regenera muito na moita Perigoso Só temos ult e ela também agora Tá, deu bom Mano, Jailhead também, falar pra você Jailhead é a mesma estratégia do show, cara O Jailhead só quer muito mais visto do show, cara Muito mais visto, velho Não tem segredo Nossa, queria pegar o Hell, velho Acredito não, rapaziada Ah, não teve range, cara Nossa Caraca, eu não tive dano, velho Ai, ai Fude com as bebês, fude americanas Quase, quase Pô, se eu começava de 7 mares, eu tinha matado Tô sem flash Porque aqui eu não sei não, se eu morro Aquela eu devia vir com a 2, ult e ela me dá aqui, ó É, ela joga com a vantagem na moita Eu jogo a vantagem na 4 torre, né Nossa Tomei só uma martelada só Só uma martelada, rapaziada Tá, mas aí também tomei gank, né Se ele veio gankar XP, mas tá suave A gente ganhou o top, então valeu a pena Bom, aquele Cecilio lá Depois eu vou focar com ele com força, né Ele começou de livro Ver se tem livro Jogando foi lá no mid Ó, penetração feita, nice Posso fazer bota de defesa aqui, né Eu podia ter batido na torre Na verdade eu vou lá bater na torre Eu acho que dá pra levar isso aqui, hein Ó, os caras mataram a Ylda, a torre é nossa Só que eu não farmei a barreira Mas pra gente deu bom isso aqui Muito bom, na verdade E a tartaruga eu já puxo lá já Porque é nossa Aí depois de sete mares Aí qualquer pessoa que eu jogar pra cima Com a 1 ativa E da ataque básico já era Eu vou matar, cara Não precisa nem lutar E aí O cara vai vir, churro de play não Eu não quero sem HP nenhum Tá, a gente conseguiu matar God Nice, nice Deu bom Pô, Cecilio O Heber tá jogando nice, né Tá jogando nice Vou puxar o top lá Salve E aí, Plox, tudo bem, mano? Salve Jogo de Moscova é a próxima, por favor? Cara, se der Vamos ver Prometo Não, porque eu não sei quem vai Não sei quem que vai tá contra Não sei se vai sobre a Uro Mas Que é Tá vendo como eu já mato já? Tipo assim O Geo, mano Ele é extremamente forte, cara Nessa questão de quando você acaba O item de penetração Por isso que eu não tô de sete mares Quando acabar os sete mares depois Já era, fi Não tem nem como o cara correr do combo Boa noite Boa noite, boa noite Como você está, Tulio? Tudo bem? Cara, dá pra matar os caras na moita, hein Aquele Cecilio O Geo Red É muito forte para você Ah, o Clint eu mato, hein Rapaziada Tá, beleza Eu mato até a Yuda, fi Tá achando o que? Mandar? Não, não, não Pode pegar, mano Pode pegar Tá, mandar não, Rafa Obrigado, mas não Mano, pega pro Isaac Tá, ligado? Pega um que você acha que ele vai curtir o anime depois Guarda um pouco Espera um pouco Mas pega pra você, mano Tá, mandar não Confia Confia Vou puxar o bote Porque o bote lá tá cheio, hein Muito obrigado pelo donation, inclusive, né A briga tá boa pra gente Ó o nosso O Atas fez a boa, hein Ó O Atas lá fez a boa ainda Vocês estão me escutando a música Ou tá muito baixa a música? Baixa? Resolvo aumentar um pouco Ah, que isso, cara Ficou melhor agora? Ah, não A skin de jiu-jitsu é cara, rapaziada Pra mim, assim Não vai fazer muita diferença a skin, sabe? Assim, é mais uma skin pra mim Mas, tipo assim Porque eu trampo com isso, né? Mas pra ele, pô É mó skinzona, mano Pra mim também é uma skinzona Só que, pô É mais fácil pra ele, entendeu? Ter essa skin do que eu Eu depois eu dou um jeito de conseguir, sei lá Então, eu prefiro muito mais que o meu escrito tenha skin do que eu Cê é louco A cordezão já é nossa lá Inclusive, muito obrigado Glorioso Pô, pior que ela ligou todo mundo na ult dela, né Puxar o top O jogo tá favorável pra gente Aqui agora é só finalizar o jogo Nossa, eu tô forte, hein? Tô forte Se aquela Ilda lá tivesse feito um pouco de defesa Ela seguraria bem mais dano, né? Ah, esse cara matou o CC Eu acho que acabou, hein? E, o cara matou isso Não tá morning, mostra можно... Eu posso tirar ele, viu? Eu vou não sei lá e dá mesmo Eu só te Lucas daqui Eu não sei lá, eu tô triste Eu vou fazer o último. G, 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 G O Membristar é o Atai, né, mano? Só que agora vai ser 300 diamantes sempre, eu acho Vamos ver qual vai ser do próximo mês, né? Apesar que ele já tá no dia 12 ainda Vamos ver como vai ser o próximo Jalzinho, Jalzinho Não deu pra curtir muito porque o time tava muito forte, né, rapaziada? Mas ele é muito forte, ele funciona Faz tempo que eu jogo de Jal, inclusive E era no top 5 Kim ainda do nosso time Foi MVP, né? G, G